Vamos falar agora das estreias do cinema, a Paulinha vai dar uma geral pra gente, hoje quinta-feira, né? E vamos começar pelo filme aí que te chamou a atenção, Paulinha, e te intrigou. Nossa, me intrigou muito. Esse Una, né? Que tem aí, fala da relação polêmica de uma garotinha de 13 anos com um homem de 40. Então, olha como é a história, pelo trailer. De quem é o filme? Do Romano Polanski? É, é um filme de um diretor que chama Benick Andrews, que é novo, assim, no cinema, é um diretor de teatro. Quem vive a personagem que chama Una, que é a protagonista, é a Rooney Mara. Então, é uma mulher já mais velha, 20 e poucos anos, que retorna pra encontrar esse cara, que era um vizinho dela, quando ela tinha 13 anos e com quem ela viveu uma relação. Só que o vizinho, já na época, tinha 40 anos, né? Então, ela ficou um bom tempo afastada desse cara, e aí ela vai buscar ele de novo. Um cara que agora tá casado, tem a sua família e tal. E aí a gente vai descobrir, através desse reencontro, o que é que aconteceu quando ela tinha 13 anos, né? Nessa relação estranha, não é, Edgar? Só que o que é interessante nesse filme, que ele não coloca o cara no papel exatamente de abusador, óbvio. Vai estudar aí, na humanidade desse vizinho e dessa menina de 13 anos, o que é que eles viveram? Foi um amor? Foi uma relação estranha e criminosa? O que é que aconteceu entre essas duas pessoas? Quais as consequências pra vida dessa menina? Quais as consequências pra vida desse cara? Eu achei o assunto, assim, intrigante. Eu adoro a Runei Mara, acho ela uma super atriz. Ela fez a rede social, que ela tá inexpressiva, mas muitos outros filmes em que ela tá ótima, inclusive Lion, que concorreu ao Oscar. E eu acho que é um filme de um assunto, né? Ai, aflitivo, né? A gente não quer saber o outro lado de um cara de 40 anos que namorou uma menina de 13. É meio perturbador, né? É muito perturbador. E também tá no elenco o Reese Ahmed, que é o cara que fez The Night Off na HBO, uma série muito boa, participou de Rogue One. Ele tá em diversos filmes, é um ótimo ator também. O filme é baseado numa peça chamada Black Bird. Essa peça aqui também foi bastante polêmica. quando foi encenada, Edgar. O próximo filme que eu vou dar de dica pra vocês... Eu vou dar, assim, juro, eu nem gostei tanto do trailer, mas é que tudo que a Isabelle Rupert faz, dá vontade de assistir. Ela concorreu ao Oscar, nessa última edição do Oscar, pelo filme também bastante polêmico, Ellie, em que ela fazia uma mulher mais velha, que era estuprada, e aí, em vez dela denunciar, ela também vivia uma relação bastante maluca com esse estuprador. Agora, ela vem... Me pareceu uma espécie de uma comédia, dramédia, assim, chama-se As Falsas Confidências. Ela vive com uma personagem chamada Arah Mint, é uma ricona, viúva. E aí, ela contrata um... Gente, Luí Garrel. Cara, muito gato que é o Luí Garrel. Para que ela vê. Tão jovem, tão lindo, tão pobre, e tão vai se apaixonar por essa mulher mais velha, rica, e que, enfim, basicamente inacessível pra ele. E aí vai ser essa história desse secretário dessa viúva rica, que vai se interessar, se apaixonar por ela, e tentar conquistá-la com a ajuda de um outro criado, que é interpretado pelo Yves Jacques. Acho que é assim que fala, né, gente? Sou muito ruim no francês. Não enxergo mais nada, só enxergo o Luí Garrel. Então, Luí Garrel e Isabelle Ruppert. As Falsas Confidências também entram em cartaz nesta quinta-feira. E aí é óbvio que eu não poderia deixar de falar do blockbuster Velozes e Furiosos, na sua milésima mentira, na oitava, oitavo filme da franquia, gente. É o seguinte, eu sou assumidamente uma hater de Velozes e Furiosos, até já fui xingada no Twitter, aqui no programa, por criticar. Eu gostei muito do primeiro filme, só que eu acho que a fórmula, pra mim, já se desgastou. Porque é sempre essa história dos carrões e das cenas de ação. Não dá pra negar que as cenas de ação de Velozes e Furiosos são realmente incríveis. Os estantes com os carrões são muito legais. A gente tem novamente de volta o Vin Diesel, vivendo o Dom, que é o personagem tradiça dele aí, de Velozes e Furiosos, e a Michelle Rodrigues, que vive a Letty. Exatamente. Eu não aguento mais essa história. Teoricamente, o que é que vai acontecer? A gente tem a Charlize Theron entrando na trama. Ela vem mais ou menos como uma vilã e ela arranja um jeito de chantagear o personagem do Vin Diesel pra ele formar uma outra gangue de carros pra fazer uma execução aí do projeto que ela tem, entendeu? E aí o que é que vai acontecer? A Michelle Rodrigues vai achar estranho e vai formar uma gangue dos amigões deles já. E aí vão ser duas gangues de carrões duelando, uma liderada pelo Dom e uma liderada pela Letty. E aí a gente reza pra que a consciência de Dom, não é? Bata. E ele fique com os migos, né? Ele não se renda à chantagem. Eu não sei o que vai acontecer nesse filme e eu nem quero saber, tá? Mas eu sei que muita gente vai assistir Velozes e Furiosos 8 nos cinemas. A trilha, pelo menos, é de Sempre é Caprichada. Tem umas músicas legais. Tem aí, já sabe? Ah, desse específico, eu não sei. Mas quando foi do Paul Walker, a faixa que era título foi a música mais ouvida no YouTube daquele ano. Mas também porque teve a morte do ator que fazia parte do filme. Então houve uma comoção muito grande pro último Velozes e Furiosos. Tem uma outra novidade pro pessoal de cinema que foi anunciada ontem que foi a contratação do Judd Law pra o segundo filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam. O Judd Law vai viver o alvo Dublandor que, pra quem assiste Harry Potter, sabe que é o diretor de Hogwarts, a Escola Mágica. Só que na segunda parte de Animais Fantásticos ele vai ser o Dublandor jovem. Ele ainda não é diretor da escola. Ele vai ser apenas ali um professor de transfiguração. E o que eu acho bastante interessante da gente começar a pensar é que se vai apresentar o Dublandor jovem talvez a gente veja quando ele se apaixonou por um homem. porque a J.K. Rowling já revelou que o alvo Dublandor é gay. E que ele se descobriu gay ao se apaixonar pelo seu arquirrival que é o Grindelwald que na saga de Animais Fantásticos é o Johnny Depp. Então pode ser que no próximo Animais Fantásticos que vai ser lançado em 2018 a gente veja um beijo gay entre Judd Law e Johnny Depp. Essa é a minha aposta. Mas isso sou eu especulando, tá, gente? A contratação é o fato que a gente tem aí ele se soma ao elenco que é protagonizado pelo Eddie Redmayne. Já tem programação, então, pro feriadão.